Como contei para vocês, toda sexta-feira a DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, divulga os dados oficiais. Semana passada a gente ficou a semana inteira com o número de 26 mortes oficiais e aí na sexta-feira veio o novo boletim 30 Mortes por Dengue aqui em Santa Catarina. Kelly Borges atualiza para a gente a situação. Kelly Borges, muito bom dia para você. Olá, Márcia, bom dia para você, bom dia para todos. Excelente semana também, principalmente de trabalho. Então, confirmando aí, de acordo com esse boletim que foi divulgado na última sexta-feira, você falou que já ultrapassa os 37 mil casos. Para ser mais precisa, são 37.330 casos registrados em todo o estado de Santa Catarina. A gente, inclusive, Márcia, tem a informação de que é considerado um município epidêmico para Dengue, que está aí com uma situação de epidemia para essa doença. quando existem 300 casos confirmados por 100 mil habitantes. E essa é a situação de muitos municípios em Santa Catarina. Elevou, inclusive, de acordo com esse último levantamento, para 47 municípios nessa situação. A gente preparou uma arte com os cinco municípios que mais têm casos registrados nesse momento. E aí a gente vai divulgar agora para vocês, para vocês terem uma noção melhor de onde estão concentrados esses maiores números de casos. Joinville lidera esse ranking aí. São 4.834 casos confirmados. Maravilha aparece em segundo lugar com 3.454. Concórdia com 3.117. Chapecó, 2.729. e Blumenau com 1.719. Até o momento, existem 54 mortes por dengue. 57, não, 54, desculpa. 54 mortes por dengue com casos suspeitos. Na verdade, ainda não há confirmação de todos se realmente essas pessoas morreram em decorrência da doença. 30, sim, já foram confirmados. Nós tínhamos a informação na semana passada de 26. Então, mais quatro casos foram confirmados, totalizando esses 30. Outros quatro já foram descartados. E nesse momento, ainda existem 20 que as secretarias estão fazendo todas as avaliações para confirmar, então, se foram vítimas da dengue. A gente tem uma outra arte para mostrar para vocês, que mostra todo o estado de Santa Catarina. É o mapa do nosso estado. E aí você vê ele nas cores diferentes. Essas cores vermelhas aí, onde são apontadas o maior número de focos do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. São 39.804 focos do mosquito, então, em 228 municípios. Até o dia 11, isso levando em consideração desde o início do ano, são 127 municípios que são considerados infestados pelo mosquito transmissor. É um número 13% maior do que no mesmo período do ano passado. E a forma, né, Márcia, de evitar com que esse mosquitinho continue ganhando espaço, continue transformando aí a água parada em criadouros para que ele possa se reproduzir, é aquela velha máxima que a gente tem dito aqui, né? Não deixar água parada em copos descartáveis, em garrafas. A piscina, se você não estiver usando em casa, deixa ela vazia. Também é necessário você colocar um cloro nela aí para poder evitar também que ele goste dessa água, porque ele é limpinho, ele gosta de água limpa, não é qualquer água que ele usa para poder aí transformar no criadouro. Além disso, seus vasinhos de planta precisam ter o furinho para essa água escorrer. Também é necessário você deixar sempre tampados os seus ralos para que essa água não se acumule, fazer a manutenção das calhas da sua residência para verificar se essa água, de fato, ela está escorrendo ou se ela está ficando paradinha ali, podendo também se transformar num criadouro. São algumas, né, Márcia, das situações que a gente reforça mais uma vez aqui para que todo mundo faça a sua parte e a gente consiga afastar aí esses números que estão cada vez mais elevados e trazendo muitos transtornos, principalmente para as vítimas que vão para os hospitais em busca de tratamento. Eu volto com você no estúdio. Com certeza, importantíssimo a gente falar sempre sobre esse assunto aqui. A luta contra a dengue é uma luta coletiva, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente criticar o poder público, exigir do poder público, se a gente também não faz a nossa parte. Valeu, Kelly Borges, você volta daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região, inclusive com a notícia boa de que houve recorde de inscrições para o Festival de Dança de Joinville desse ano, né? Muito bacana isso. Pois é, Márcia, a expectativa está a mil, né? Porque nós tivemos uma edição, mas um pouco mais enxuta, menos participantes, até por causa da pandemia, mas agora não, agora o evento está liberado, então as pessoas têm se sentido mais à vontade para poder pegar um avião e poder também desfrutar desse momento em conjunto. Daqui a pouquinho a gente traz as informações, tem gente até do Canadá, viu, Márcia? Se inscrevendo aí, é claro, aguardando ansiosamente a expectativa de passar na seletiva e de fato comparecer à 39ª edição do Festival de Dança aqui de Joinville. Coisa boa, que claro, a gente vai estar acompanhando e dividindo aqui com o nosso telespectador. Valeu, Kelly Borges, volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região. Julinha, coloca na tela, obrigada, ela já colocou, já sabia que eu ia pedir. 9-9-1-0-1-50-28, 9-9-1-0-1-50-28 para você participar. Olha só, hoje eu vou conversar com uma enfermeira, vocês devem lembrar desse caso, vocês que nos acompanham, aconteceu em fevereiro, se não me engano, dia 22 de fevereiro esse acidente, mudou a vida dela. Uma enfermeira, ciclista, estava indo para o trabalho com a bicicleta na faixa de pedestres em Blumenau e aí ela foi atropelada por um motociclista. A vida dela mudou totalmente, está aí. Obrigada, produção. Olha essa imagem. A gente mostrou isso no dia, muito triste esse acidente. E aí ela vai contar para a gente, olha aí, a única certeza que ela tem, ela disse isso para mim na pré-entrevista que eu fiz sexta-feira com ela, Madu, a única certeza que eu tenho é que eu vou ter dor, que eu vou ter dor quando abrir os olhos. Eu tenho a única certeza é essa, mas eu tenho muita força e muita vontade de me recuperar e estou trabalhando, estou fazendo a minha reabilitação. Minha vida mudou, eu fui preparada para atender os outros e hoje eu dependo de todo mundo para continuar vivendo. É um depoimento fortíssimo, a gente vai falar sobre esse assunto. E aí eu quero a sua opinião sobre acidentes de trânsito. Você conhece alguém que já teve a vida mudada por causa do acidente de trânsito, por causa de um acidente de trânsito? Você já passou por alguma situação parecida? O que você acha que é preciso fazer para a gente coibir os acidentes de trânsito? Divide com a gente a sua opinião, divide com a gente o que você pensa sobre esse tema, sua participação é sempre muito importante. Estou indo para o intervalo, volto já já esperando por você. Até já. Mãos que constroem, são capazes de fazer arranhar-céus impressionantes. Mãos que curam e fazem descobertas que salvam. Mãos que criam tecnologias indispensáveis. Mas antes de tudo, antes mesmo do sol nascer e o dia começar, são as mãos que plantam, que sustentam a todos. Mãos que trabalham para produzir alimentos que geram vida e saúde. Mãos que produzem riquezas para Santa Catarina. E alimentos de qualidade para o mundo. Mãos que trabalham no agro. Uma homenagem da agroindústria de Santa Catarina. As mãos que produzem alimentos. Oceânica Aquarium Balneário Camboriú apresenta Previsão do Tempo Campanha do Agasalho. Calças, luvas e casaquinhos se aproximam de todas as regiões de Santa Catarina. Cobertores e edredons também devem cobrir o estado. A tendência é para a estação ser a mais quentinha de todos os tempos. Só depende de você. Campanha do Agasalho 2022. Doe amor, doe roupas. Realização NDTV. Patrocínio Milium. Tem de tudo para construir, reformar e decorar. Quanto engenharia. Porto Belo. Transformar ambientes e emocionar pessoas. Todos os dias, centenas de animais são abandonados pelo mundo. Poucos têm a sorte de encontrar um ser humano que os acolham com muito carinho. A alimentação e os cuidados são essenciais para que tenham força, saúde e disposição para se divertirem todos os dias. A Sidekick oferece todos os ingredientes para que seu pet tenha uma vida saudável e cheia de energia. Pois são selecionados com muito amor. Sidekick, essa eu recomendo. Semana do MEI 2022, de 16 a 20 de maio, você terá acesso a uma programação especial com orientação jurídica, contábil e de marketing para você, empreendedor. Além disso, você poderá participar de palestras, oficinas, consultorias e atendimentos de capacitação para ajudar você a alcançar o sucesso do seu negócio. Confira a programação na tenda de Florianópolis, no Largo da Alfândega e participe. Afinal, quando você se capacita, tudo facilita. Sabe por que o ND Mais é o maior portal de notícias de Santa Catarina? Porque ele não é um só, são vários. Existe um ND Mais para cada região do estado, com notícias exclusivas da sua cidade, atualizadas segundo a segundo para você acessar o tempo todo. Por isso, o ND Mais é disparado o portal mais clicado, o mais comentado e o mais compartilhado. Quer qualidade, credibilidade e proximidade? Acesse o tempo todo o portal ND Mais. Santa Catarina, em tempo real. 6h53 da manhã, 7 minutinhos para as 7 horas da manhã desta segunda-feira. Bom dia para você que está chegando agora, bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h35 e agora temos um giro de notícias aqui pelo nosso estado. Temos Moisés Stucker em Blumenau. Temos Juliana Senne lá em Itajaí. Juliana vai contar para a gente sobre um projeto de lei que quer proibir a venda de bebidas alcoólicas para pessoas que já estejam com sinais de embriaguez. Mas até daqui a pouquinho, vou começar o giro com Moisés Stucker contando para a gente que a Carteira Nacional de Habilitação Digital é a preferida entre os catarinenses. Coisa boa, né? Todo mundo quer facilitar a vida, não é isso, Moisés Stucker? Muito bom dia para você. Com certeza, Márcia. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. A CNH Digital aqui em Santa Catarina foi lançada no ano de 2019 e já é a preferida, sim, entre os catarinenses. Só para a gente ter uma ideia do crescimento entre 2020 e 2021, a modalidade cresceu cerca de 40% aqui no estado. E desde o início deste ano, o Detran aqui de Santa Catarina emitiu 150 mil novas CNHs de papel e 198 mil nas duas versões. Ou seja, praticamente 50 mil CNHs a mais do que o documento apenas impresso na versão digital. Para obter a versão digital é muito simples, viu, Márcia? Quem já tem a nova CNH, por exemplo, de papel com QR Code atrás, no verso, é só baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e armazenar todas as informações da CNH impressa. E aí você já tem todos os dados, né? Habilitação, documento do carro, inclusive, no seu smartphone. Para aqueles motoristas, então, que possuem apenas a impressa sem o QR Code, aí é preciso solicitar uma segunda via na Sirietran para atualização de dados, Márcia. Mas é muito simples, né? Todo mundo que utiliza a CNH digital aqui no smartphone não quer mais saber de papel, até porque, às vezes, o papel a gente esquece, né, Márcia? Isso aqui é bem difícil da gente andar esquecendo smartphone, né? Hoje em dia a tecnologia está tudo aqui na nossa mão, né, Márcia?